Olá querido amigo e querida amiga, graça e paz do nosso Deus mais uma vez na tua vida. Hoje nós vamos meditar aqui no livro de Gênesis capítulo 18, o verso 14, e o texto diz assim pra gente. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Quando a gente olha para o início desse verso, e muitas vezes a gente pode ficar se perguntando, mas será que Deus realmente pode fazer isso? Será que é verdade que Deus vai fazer isso? Sabe, assim foi Sara. Sara achou que não haveria capacidade, porque pelas condições humanas, a promessa que Deus tinha feito de que ela teria um filho, para ela seria impossível. Como é que alguém já há idade avançada, o seu marido também há idade avançada, como é que ela ainda teria um filho? Sabe, realmente nas condições humanas, a gente olhando muitas vezes humanamente, há coisas que realmente parece que não vai dar certo. Dá para, muitas vezes, nós nos desanimarmos, quem sabe. Mas, o que acontece é porque nós olhamos de forma horizontal. Quando nós olhamos de forma vertical, olhamos para cima, aí sim nós entendemos que as promessas de Deus, elas sim são capazes de se cumprir. E aí eu faço essa pergunta para nós refletirmos mais uma vez. Será que há alguma coisa difícil para Deus? É claro que não, não existe nada difícil, nada impossível para Deus. Sabe, quando Ele promete algo, Ele com certeza cumpre independente daquilo que a gente pense. Sabe, a gente pode pensar que é difícil, não é nada fácil disso se cumprir. Mas, para Deus, nada é impossível. Para Deus, tudo é possível. Sabe, apenas nós devemos confiar plenamente nele e deixar que a promessa dEle se cumpra. Se Deus prometeu, fica tranquilo porque isso vai acontecer. Oremos neste momento. Senhor, por favor, dá-nos forças, ó Pai, para que nós venhamos confiar sempre em Ti e nas Tuas promessas, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Meu nome é Samuel Vasconcelos, e nesse ministério também é minha namorada Janinele Mota. Um grande abraço para vocês, e até amanhã, se assim o nosso Deus nos permitir. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.